Hoje um homem se jogou pela ponte, mas não morreu. Pensei, veja quantas pessoas são necessárias para salvar uma vida. Como no meu filme. Como vai a finir? Não ainda não sei. Eu mesmo trabalhava duas semanas no set e não sei bem de quem fala com o filme. Me recomendo, esse é um grande produtório que sabe girar o filme na vida de Padre Pio em 3D. Da minha entusiasmo com Esteban e falar de esta ideia era diventada... Dove stai andando? Là com é? É um paradiso. Ele, naquele momento, decidiu que vou fazer isso agora ou não vou fazer mais. O nosso fundo... 68 escenas e alguns objetos. Encontrar um filme para uma editora é como para um archeólogo achar um túmulo etrusco. Antes eu queria fazer um filme, depois eu disse que faz um filme sobre eu que quero fazer um filme. Sabes que pensava hoje? Que são 10 anos que eu trabalho em televisão. Isso é tudo o que me resta do filme de Esteban. Eu gosto daquela frase de Bresson que diz... O futuro do cinema está nas mãos daqueles jovens que conseguirem rodar o próprio filme com o último dinheirinho do seu bolso. O que é um filme? É um filme... O que é um filme para um filme? O que é um filme que foi? O que é um filme que foi?